GOG e MAGOG como eu falei, a minha ideia, eu sei que está surpreendendo muitos ela não ir na linha do dispensacionalista, mas essa ideia que eu estou apresentando aqui, galera, é justamente a ideia cristã, hegemônica, católicos, protestantes, assim como eu falei, foi com o Darby que começou essa linha, a gente chama dispensacionalista, essa ideia do arrebatamento da igreja, ela começa, ela é nova, eu estou com medo de ser infeliz na citação, mas se eu não me engano, quem apresentou uma versão parecida com essa foi o pastor Antônio Júnior, eu estou com ele na memória aqui, tive um recorte depois aí, se não foi pastor, desculpe, mas eu lembro que é mais ou menos isso aí que eu vou, tanto é que um dos argumentos bons que ele usou, esse foi o pastor Antônio Júnior mesmo, falou assim, quando fala que o anticristo se assenta no santuário de Deus, muita gente fala o seguinte, ah, ele vai se assentar em Jerusalém, porque Jerusalém que é o lugar do templo, está certo, do templo, mas ele lembra uma coisa lá nesse recorte, que a palavra templo que aparece ali é a palavra naos, naos é santuário, é diferente de templo, o templo é rieros, rieros, quando Jesus fala que vai destruir o templo de Jerusalém, é rieros, mas quando Paulo fala que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, então não é o templo de Jerusalém, eu acho interessante isso, ele só fala do naos, eu que estou colocando que o rieros, que é outra palavra em grego, né, e... O santuário poderia ser o que, por exemplo? O santuário, no Novo Testamento, Jesus deixa bem claro que o santuário somos nós. Ah, é? Vocês são o santuário de Deus e o Espírito Santo habita em vocês, tanto é que, quando você procura ter uma dieta mais frugal agora, cuidar da saúde, evitar certas coisas, você está honrando a Deus, porque Paulo fala, aquele que destruir esse santuário, Deus também o destruirá. E a passagem lá tem dois vieses, ou duas linhas pelo menos. A destruição que o outro faz contra o povo cristão, o perseguidor, se eu estou destruindo esse santuário, eu estou destruindo a Deus, alguém que mata o outro, e ao mesmo tempo, se eu estou destruindo o santuário, você entendeu? Então, os dois crimes, se eu matar alguém, eu estou destruindo o santuário de Deus com o Espírito Santo, Deus vai me punir. E se eu também me autodestruir, eu também estou pecando, que o Espírito Santo não pode atuar num santuário que não está bem. Então, você sabe, mensana corpore sano. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo. Então, quando fala que o anticristo vai justamente se assentar no santuário de Deus, é que ele vai dominar sobre as pessoas, sobre o povo de Deus. E eu vejo uma coisa muito forte, sabe, a gente não pode marcar data para a volta de Jesus. A Igreja Adventista, ela surgiu de um grupo que cometeu o erro de marcar data para a volta de Jesus, em 1844, 22 de outubro. Foi agora, recentemente, o aniversário, né? E era um pastor batista, ele não era pastor leigo, ele era leigo, Guilherme Miller, com outros, de outras igrejas, como Conexão Cristã, havia até católicos. Alguns dizem que havia, alguns colocam de um milhão a seis milhões de pessoas nos Estados Unidos que esperavam Jesus voltar para 1844. Não existia Igreja Adventista nessa época. Como, evidentemente, eles erraram, porque ninguém sabe o dia da volta de Jesus, foi um erro crasso que eles cometeram, quando teve a decepção de 1844, Jesus não voltou, cada um foi caçar seu rumo, mas um grupo falou, não, peraí, vamos estudar. Não adianta a gente corrigir o erro sem saber onde é que a gente errou. E esse grupo foi estudando, se organizando e se tornou o grupo Adventista. E esse grupo Adventista do sétimo dia que eu faço parte, uma das cláusulas principais é nunca marque data para a volta de Jesus, porque ninguém sabe. Contudo, nós não somos deixados às cegas. Lembra das dores de parto? Quando a mulher começa a contração, a Laura não engravidou ainda, a gente está planejando ter um bebê. Eu não sei se na época, eu espero que seja rápido, mas eu não sei, cada mulher é de um jeito, eu não sei se a contração, se o bebê vai nascer em duas horas, vai nascer em oito horas, ou dez horas, ou treze horas depois. Mas na primeira contração, atenção, atenção e vamos vazar para a maternidade. não vou esperar, vamos ver, vamos ver, vamos dormir, amanhã a gente vê, não existe isso. Trazendo para os tempos atuais, as contrações já estão rolando. Já estão rolando. Pode ser agora. Agora a guerra é uma contração. É. É uma contração que Jesus falou o seguinte, as guerras, os números de guerra, são os princípios das dores. Exato. Então fiquem atentos. Então o que acontece? O anticristo tem que dominar o mundo inteiro, correto? Só que, desde 2021 para trás, eu não tinha nenhum paralelo histórico de um poder que governasse o mundo inteiro ao mesmo tempo. Nunca houve na história. Vou dar exemplos para você. A Segunda Guerra Mundial, rigorosamente falando, não foi Segunda Guerra Mundial. Não. Foi na Europa. Na Europa. Foi guerra europeia. Porque os europeus sempre foram soberbos em contar a história a partir deles. Agora ele fala idade média. Não teve idade média na China, nem na Índia. Aí o livro vem de... Eu lembro quando eu dei aula de história. Hoje eu não faria isso nunca mais. História Universal. Na verdade é a história da Europa e das Américas. Ele chama de história universal, mas não é universal. Não houve Primeira Guerra Mundial, nem Segunda Guerra Mundial, porque o mundo inteiro não esteve envolvido. A gripe espanhola não afetou o mundo inteiro. O ebola não afetou o mundo inteiro. As grandes potências mundiais. O Egito não dominou o mundo inteiro. A Síria não dominou o mundo inteiro. Nem a Babilônia, nem a Pérsia, nem o Império Otomano. Ninguém dominou o mundo inteiro. Agora, com o Covid, aí eu percebi pela primeira vez o mundo inteiro usando máscara. usando máscara. E quem usou máscara? Todo mundo. Todo mundo. O cara que votou no Jair Bolsonaro, o cara que votou no Lula, o cara que é de direita, o cara que é de esquerda, o cara que é do Irã, o cara que é de Israel, o cara que é do Hezbollah, o cara que é do Fatah, o cara que é americano, o cara que é japonês, o ateu, o agnóstico, o crente, o mais ou menos, o fluminense, o flamenguista, todo mundo, todo mundo usou máscara. O mundo parou. E o mundo acelerou uma coisa que os governos já estão costurando há muito tempo. Sabe o quê? A necessidade de um governo único. O que o Rodrigo vai falar aqui agora, não estou defendendo o globalismo. Eu estou falando que é uma coisa que não tem como sair dela. É inevitável? É inevitável. Porque uma vez que eu falei isso, muita gente pensou que eu estava defendendo, fazendo apologia ao globalismo. Não estou fazendo apologia. Estou falando de algo que está acontecendo e é para o nosso tempo. E veja bem, nós temos hoje no mundo cinco crianças rebeldes que podem acabar com o mundo. Vamos fazer uma ilustração. Imagina cinco crianças sem limites correndo numa casa escura cheia de objetos cortantes e inflamáveis. Essas crianças podem acabar com a casa. Urgentemente o que elas precisam ali? Dos pais orientarem. Pelo menos um adulto. Concorda comigo? Ou os pais, um tutor, acender a luz e um adulto. Sem esse adulto essas crianças vão acabar com a casa. E consigo mesmas. Ok. Nós temos essas cinco crianças à solta no mundo hoje. E quais são elas? Internet. Internet. Pode me ajudar, meu bem. É mesmo? Sabe? que eu estou falando muito a internet. Aliás, a Laura vai me ajudar aqui. A primeira internet. Quem controla a internet hoje? Ninguém. E olha o perigo da internet. Você pode colocar de pedofilia ali a segredo de Estado. Fabricar bomba. Cyber, cyberterrorismo, qualquer coisa. Tudo tá. Outra criança. Você lembra? Vai falando aí. Ecologia. 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 Eu não quero entrar no debate político do nacionalismo ou internacionalização da Amazônia. Não é esse o meu tema. Mas eu quero apenas destacar a realidade independente da posição só no debate da Amazônia de internacionalização ou nacionalização da Amazônia que se o Brasil destruir a Amazônia o mundo inteiro se ferra. Concorda comigo? Claro. O mundo inteiro se ferra. Se os Estados Unidos não controlarem a emissão de poluentes o mundo inteiro se ferra. Então eu preciso a ecologia é outra criança solta que eu preciso de um governo único, um adulto que controle a internet e a ecologia em nível mundial. Conseguiu lembrar o terceiro, meu bem? Tráfico. Tráfico de drogas e de humanos. E de humanos. E de armas. Por que que o Hamas está lá entupido de arma até o fio do cabelo? E diz que eles ainda por mais que Israel destrua eles têm armas ainda para aguentar mais umas quatro semanas. Tráfico. Como é que essas armas entraram lá? E aí entra a lavagem de dinheiro dos grandes traficantes nós temos no mundo agora mais pessoas escravizadas por tráfico humano do que na época que a escravidão era oficial. Sério? Há mais pessoas escravos no mundo enquanto eu estou falando com você aqui. E de crianças também, né? Crianças. Que o filme fala. Exatamente. Então você tem que ter um controle universal porque não adianta colocar o nome do cara na Interpol porque ele pode estar num país e o país não entrega. O país não entrega. Você está entendendo? Então tem que ter uma legislação mundial. Quarto. Consegue lembrar? Não. Não teve o sono já. O quarto que ninguém controla bolsa de valores é a economia mundial. A economia mundial. A economia hoje não está na mão de ninguém e ela é especulativa e se cair a bolsa de valores em Hong Kong sente aqui. Sente aqui. Você não tem nada a ver com isso. E a última. Você lembra a última? já está com sono. É. Já está com sono. Inteligência? Inteligência artificial. Ah. Ela é perigosa. Ninguém sabe qual vai ser o... Não. Eu estava com o... Celso Portioli esses dias. Ele mostrou para mim no WhatsApp dele que alguém mandou para ele. Fizeram uma voz dele na inteligência artificial. Ele falou Rodrigo, sou eu. Ele mesmo falou. Será que eu falei isso? Não era ele. inteligência artificial. Tem alguns locutores aí que já não são eles que falam mais na TV. É verdade. Já é inteligência artificial. Já é um contrato aí. É preciso não ter que vir todo dito. Olha o perigo da inteligência artificial. Ela não pode ficar na mão de ninguém. Confundir, né? Então esses cinco elementos que eu citei eles urgem um governo único com o controle da economia. Já está bom? Com o controle da economia, da finança, da moeda. E aí cumpre o que está em Apocalipse. Porque todo mundo vai se maravilhar seguindo a besta e não vai poder comprar nem vender senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. E hoje nós temos condição de controlar o comércio de todo mundo. Porque se você estiver fora do sistema você não consegue comprar nem a vela desse bolo. Exato. E aí 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 Obrigado.